Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e também no Brasil. Com os destaques na edição de hoje, Farroupilha teve o pior dia desde o início da pandemia, na segunda-feira, 23º óbito no município foi confirmado e município somou mais de 70 casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira. Número de pacientes ativos com a infecção em Farroupilha está acima de 250. Em Caxias do Sul, calamidade nos hospitais. Diretor do Hospital da Unimed faz apelo para pessoas ficarem em casa e diz que é o caos que está ocorrendo no momento em Caxias do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, número de óbitos quase se aproxima de 8 mil casos. No Brasil, já são mais de 180 mil mortes em decorrência do coronavírus. A partir de agora, vamos ampliar estas e outras informações aqui no Boletim da Covid-19. A segunda-feira, 14 de dezembro, foi o pior dia na história de Farroupilha durante o período da pandemia. Além do grande número de infectados também, o dia oficializou mais um óbito. Chegamos a 23 mortes só aqui em Farroupilha em decorrência do novo coronavírus. Um homem de 54 anos que estava internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul veio a óbito e teve a confirmação, então, por coronavírus. Repito, um homem de 54 anos de Farroupilha que estava internado na UTI do Hospital da Unimed em Caxias do Sul veio a óbito. A Prefeitura Municipal de Farroupilha lamenta a morte de mais um farroupilhense devido ao novo coronavírus. O município também está confirmando 74, repito, 74 novos casos de infecção por coronavírus somente nesta segunda-feira. É o dia com o maior número de casos registrados e confirmados aqui em Farroupilha. 74 pessoas tiveram o teste confirmado para o novo coronavírus. Já são 1.306 homens que testaram positivo contra 1.532 mulheres que também tiveram o diagnóstico para o Sarkovs 2, o novo coronavírus. Quero apresentar, neste momento, os números do boletim desta segunda-feira em Farroupilha. Já são 2.838 casos confirmados de Covid-19 aqui em Farroupilha. 2.555 pacientes já se recuperaram. São considerados curados. Chegamos a 23 óbitos em decorrência do coronavírus em Farroupilha. São 260 pacientes que estão cumprindo o isolamento domiciliar. Ou melhor, 260 pacientes que estão ativos com a infecção. São 251 pacientes que estão cumprindo o isolamento domiciliar. Estamos com 3 Farroupilhenses hospitalizados em leitos clínicos. E com 6 Farroupilhenses que estão internados, todos com Covid-19 na UTI. Uma internação em Caxias e 5 internações na UTI do hospital aqui de Farroupilha. O município, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, está monitorando 294 casos que poderão evoluir para o coronavírus ou serem descartados. Já no quesito casos descartados, Farroupilha chega a 7.998 casos descartados para o coronavírus aqui na nossa cidade. Agora as informações dos pacientes que estão internados em UTI, unidade de tratamento intensivo e todos são casos de coronavírus. Nós temos um paciente com Covid internado na UTI do hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul. Também tem 5 pacientes aqui de Farroupilha que estão internados na UTI do hospital São Carlos com Covid-19. Falando de UTI do hospital de Farroupilha, casos confirmados de coronavírus que estão baixados na UTI do nosso hospital aqui de Farroupilha. São 7 pacientes. Tem os 5 pacientes de Farroupilha e mais 2 pacientes de outros municípios. Tem um paciente de Boa Vista do Sul e ainda um paciente também do município de Novo Hamburgo. Casos suspeitos de coronavírus na UTI do São Carlos. Apenas um paciente. E a nossa UTI aqui de Farroupilha também tem outras 3 internações por outros problemas de saúde afora Covid-19. Veja que na segunda-feira o maior número de pacientes internados na UTI do São Carlos era de Covid-19. Ou seja, dos 20 leitos disponíveis no hospital de Farroupilha, 11 estavam ocupados. Uma taxa de ocupação de 55% da nossa UTI. Farroupilha está na contramão do estado do Rio Grande do Sul e da região também no quesito de ocupação da UTI. Aqui está baixando a ocupação da nossa UTI. E pelo menos uma boa notícia. Agora tem muitos casos sendo confirmados aqui no município de Farroupilha. As autoridades da área da saúde estão em alerta. E já se fala de que na próxima sexta-feira a região da Serra Gaúcha deverá entrar na bandeira preta. No modelo de distanciamento do estado do Rio Grande do Sul. Muitas autoridades da área da saúde estão dizendo que desta vez não haverá como fugir da bandeira preta. Mas ainda é uma conjuntura apenas opiniões sobre o assunto. Nós temos em leitos clínicos pacientes com coronavírus confirmados com a infecção. Em leitos clínicos três pacientes de Farroupilha no nosso hospital. E ainda também temos quatro pacientes suspeitos de coronavírus que também estão internados em leitos clínicos aqui no Hospital Beneficente São Carlos. Vamos agora para a cidade de Caxias do Sul. E eu quero abrir as informações de Caxias do Sul trazendo a palavra do diretor-geral do Hospital da Unimed Nordeste RS, Dr. Vinícius Lain. O Dr. Vinícius que também já pegou o Covid lá no início da pandemia. O diretor-geral do Hospital da Unimed fez um pronunciamento nas redes sociais de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, no domingo colocando a situação de caos, de gravidade no Hospital da Unimed. O Dr. Vinícius pede para que as pessoas se cuidem e permaneçam em casa, porque a situação da Unimed está totalmente lotada. Aliás, a Unimed está anunciando a abertura de mais dez leitos de UTI, porque o que tinha eram 35 leitos, estão todos ocupados. Vamos ouvir o pronunciamento, o apelo dramático do diretor do Hospital da Unimed Caxias do Sul, Dr. Vinícius Lain. Dr. Vinícius Lain, diretor técnico do Hospital da Unimed Caxias do Sul. Venho através desse canal informar a todos que o hospital teve-se às últimas 24 horas, desde o dia de ontem, entrando à madrugada, a maior procura à rede hospitalar por pacientes graves com suspeita de coronavírus. Solicitamos a todos que se cuidem e mantenham a rede hospitalar à disposição dos pacientes considerados mais graves. A sua totalidade de leitos, chegamos a quase a totalidade de leitos tanto de UTI quanto de enfermaria, apesar das medidas adotadas e os números não param de aumentar. Com isso, a participação de todos no distanciamento social, evitar aglomerações, lavagem constante das mãos e uso de máscaras é muito importante. O 0800 está à disposição 24 horas por dia para conversar e indicar quando é a melhor hora de buscar assistência hospitalar. Número 0800 é 0800-940-7800. Existe uma preocupação muito grande para que os planos de contingência de enxonamento possam ser executados. A equipe assistencial está exausta. Já são nove meses de evolução da pandemia e hoje vivenciamos o nosso pior momento. Solicito a todos que respeitem o isolamento e, novamente, evitar aglomerações sociais. Esse tipo de comportamento tem levado ao colapso do sistema de saúde. Muito obrigado. Participação do diretor do Hospital da Unimed Caxias do Sul, Dr. Vinícius Lain. Que pronunciamento pesado, difícil, mas a realidade é muito complicada na cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul teve quatro óbitos por Covid confirmados no sábado e, nesta segunda-feira, foram mais dois óbitos também confirmados. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informou, na segunda-feira, de que vai abrir mais cinco leitos de UTI no Hospital Geral Via SUS, Sistema Único de Saúde, a partir do dia 17 de dezembro, quinta-feira próxima. Cada diária desses leitos vai custar para a Prefeitura de Caxias do Sul a quantia de quatro mil reais. Eles serão bancados pela Prefeitura de Caxias do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul também confirmou um surto de Covid-19 junto ao Presídio Regional do Apanhador. 11 presos tiveram sintomas gripais e passaram por teste o PCR. Dos 11 presos, 10 testaram positivo para o novo coronavírus. A informação é de que todos os 11, todos os 10 presos do Presídio Regional do Apanhador que testaram positivo, nenhum está hospitalizado e eles estão apenas com sintomas leves. Então, tem surto de Covid-19 no Presídio Regional do Apanhador em Caxias do Sul. Também alguns números de Caxias do Sul, o município já tem mais de 16.200 caxienses confirmados com coronavírus. Quase 15 mil se recuperaram. São mais de mil pessoas cumprindo o isolamento domiciliar. Uma média acima de 60 pacientes com Covid estão internados em enfermarias, em leitos de enfermarias em Caxias do Sul. E também uma média acima de 40 pacientes está com Covid e baixados em UTIs na cidade de Caxias do Sul. A taxa média de ocupação das UTIs em Caxias do Sul é de 90%. Tem um pouco mais de 10 leitos disponíveis na estrutura de saúde em Caxias do Sul. A maioria no SUS e também tem alguma coisa no sistema privado. Caxias do Sul que já tem 246 óbitos pelo coronavírus. No estado do Rio Grande do Sul, números da tarde da segunda-feira, mais de 379 mil gaúchos infectados, mais de 350 mil já recuperados, quase 7.700 óbitos aqui no estado do Rio Grande do Sul e mais de 19.500 gaúchos em acompanhamento. A taxa de ocupação das UTIs no estado na tarde da segunda-feira era de 82,2%. No Brasil, o país supera 182 mil óbitos por Covid-19. E o país já tem mais de 6,9 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus. E veja bem, quase 20 estados brasileiros estão registrando alta no número de mortes. O Rio Grande do Sul também está nesse quesito. E pelo mundo, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira iniciou a vacinação contra o coronavírus para os profissionais da saúde. Uma enfermeira de Nova Iorque foi a primeira a receber o antídoto nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a vacinar contra a Covid-19. E uma informação que vem do Reino Unido, cientistas do Reino Unido dão conta de que o vírus do coronavírus já teve mutação no Reino Unido. De acordo com pesquisas feitas, mais de mil casos já tiveram o vírus mutado. Ele mudou no Reino Unido. Ainda é prematuro em se falar se mudou para ficar, mutou para mais fraco ou para mais forte. Mas a informação é de que o vírus sofreu mutação lá no Reino Unido. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Música Música Música